A última receita, não nos podemos esquecer do feijão frado. Aqui tenho feijão de lata, mas se quiserem ou se puderem, é sempre preferencial molharem o feijão e fazerem o mesmo processo, cozerem. Vamos fazer uma salinha de feijão frado, não com atum. Vamos fazer aqui uma salada grega, ou inspirada pelo menos na salada grega, com pepino, pimento vermelho, queijo feta e azeitonas. Tirar a pele do pepino. E esta é outra daquelas saladas que podem preparar com alguma antecedência. Eu costumo retirar o centro do pepino, não gosto muito desta parte aqui das sementes, mas quem gosta, obviamente, pode deixar. Vamos cortar o pepino e o pimento, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou juntar também a cebola roxa. Já sabem, eu nas saladas sou um bocadinho obcecado pela cebola roxa, porque é uma cebola mais adocicada, não é tão agressiva como a cebola branca. Mas é uma ótima salada para comer, para fazer uma churrascada, umas carnes grelhadas ou um peixe engrelhado. É um ótimo acompanhamento. Tirar esta parte interior do pimento, que não é tão agradável. E vamos cortar o pimento também em cubos. O queijo feta, para quem não conhece, é um queijo grego, um queijo bastante salgado. Então, esta salada também vai acabar por ser o queijo a condimentar a salada, mas eu vou fazer também um vinagrete. Só, simplesmente, azeite e vinagre de vinho branco. Nada de muito complicado. Podem substituir o vinagre de vinho branco com o sumo de limão. Aliás, até seria mais comum neste tipo de salada. Agora, vou cortar o queijo feta, em cubos. E o queijo feta é o queijo que melhor resulta nesta salada, mas também pode ser substituído, se quiserem, por um requeijão. Um queijo fresco. Depois fica a faltar a azeitona preta. E a cebola roxa. Eu estou a cortar assim, em cubos grandes, que eu gosto de sentir bem a combinação e as texturas, mas, se quiserem, podem cortar mais pequeno. O maior que isto, também é um bocadinho difícil. Mas esta é outra daquelas saladas que convém servir não muito fria. que é para os sabores intensificarem e nunca temperem a salada até a altura de a servirem. Portanto, isso faz-se só mesmo na fase final. Meia cebola roxa. A cebola, sim, em cubos pequeninos. A cebola já é um pouco mais agressiva. Azeitonas pretas. Por último, o feijão. Vamos envolver bem tudo. Azeite. Esta é a tal fase. Se tivessem a preparar a salada com alguma antecedência, não faziam esta parte do azeite. Portanto, preparavam tudo até à parte do azeite e do vinagre, que é o tempero. Azeite. Um pouco de vinagre. E, por último, salsa picada. Aliás, salsa. E orégãos frescos. E agora só resta misturar e provar. Mas podem ver que é uma salada muito colorida. E, certamente, nós estamos habituados a ver o feijão frado com esta roupagem. Mas garanto-vos que funciona. E esta qualquer um pode fazer. Não há aqui nada de técnico. Nem sequer feijão utilizámos. Uma saladinha saudável. Se quiserem, opcionalmente, só umas folhinhas de coentros por cima. Um pouco de pimenta preta. E fica aqui a sugestão para uma bela saladinha. E fica aqui. Obrigado.